É verdade essa porra ou é mentira? Ai, fome. Não aguento mais, eu tô com muita fome. Tô com muita fome. Galera, eu tô desde a hora do almoço sem comer. E você acredita que horas são, velho? Eu não tô aguentando mais, velho. Já são 12 e 1, velho. Eu tô com fome, mano. Olha o bicho vindo, moleque. Galera, só teve hoje pra comer, galera. Só macarrão, arroz, ovo, batata frita, carne, picanha, frango, frito e sobremesa. É muita coisa. Só isso, galera. Vocês acreditam que é ter só isso pra comer? Tá. O cara almoçou um pratão de frango, picanha, bacon, lasanha, arroz, feijão, batata frita e tá com fome. Gabe! Ainda bem que você virou cria. Tô brincando, mas eu tô com fome mesmo, é verdade. Então você tá com fome, Gabriel? Eu tô, por quê? Porque olha isso aqui que eu comprei pra você. O que será? Deve ter uns 20 lanches aí dentro. Só que você só vai... Deixa eu comer então. Me dá aqui, guarda. Você só vai ganhar um lanche a cada kill que você ganhar no Fortnite. Porra, eu ia matar 27, 30. Porque quando eu jogava Fortnite, tá maluco. O que eu dava de bala? Eu ia no encapetado. Eu era o demônio. Eu era o capeta do Fortnite. Inclusive, eu parei de jogar forte por causa que, mano, tá ligado? Eu falei assim, cara, cansei. Acabou a competitividade. Eu quero deixar os outros ganhar alguma parada, tá ligado? Nenhuma aqui no jogo. Levo todos esses dois sacos de hambúrguer pro meu quarto e você vai ficar aí com fome. Galera, como vocês puderam ver, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Na verdade, eu não tava nem pensando em planejar isso. Era pra planejar outra coisa pra gravar. Mas já que minha irmã se ofereceu, o que fazer, não é mesmo? O que fazer? Galera, nesse vídeo eu vou ter que me esforçar muito que vai ser complicado gravar, galera. Sério. Zanella abriu live no Insta? Pera aí, já continua esse vídeo aqui. Só deixa eu ver se ele abriu mesmo, porque se ele abriu, dá pra gente... Continuar. Valeu, Igão, valeu, Kinoa e valeu, Ti. Tá brincando, né? Tô brincando, não vai ser sofrido coisa nenhuma. Vai ser muito legal gravar esse vídeo. Então, se você já gostou, vai dar a mão. Deixa muito like, com certeza. Minha irmã teve que vender nossos cachorros pra comprar, não é mesmo, Paty? Verdade, isso mesmo. Então tá, né? Vamos gravar aqui, ó. Deu cachorro pra comer mac? Então tá bom, galera. Já estamos aqui na partida e bora lá mandar um vídeo. Caralho, olha esse mapa, rapaziada. Eu vou ter que jogar muito bem, tá? Via do Varejo. Pô, época que o jogo era bom, mano. Isso é bom. Isso é bom jogo ao mesmo tempo. Olha o parque. Eu tenho essa arminha já aqui, meu. Quem é que não joga mais Fortnite? Só pra mim saber. Já matei um. Já pode mandar um hambúrguer pra mim, Paty? Já matei um. Muito fome, né, meu filho? Muito obrigado. Vou deixar ele guardadinho aqui. Faz uma enquete, Lipe. Quem joga e quem não joga mais. Já matei um. Mano, eu acho que o que me faria voltar a jogar Fortnite é... Se eu botasse o bot aqui... Não é nem o mapa. Tem umas armas legais. Tem as armas roubadas. Tem barret. Vai ter que dar mais hambúrguer, hein, minhão? Ó, tem mais um. Já pode mandar outro pra mim. Mas calma que tem mais um aqui. Agora o Guilherme morreu. 49 de milhão. Morreu. Mas veio dois lanches. Já não alimenta ele dois lanches? Mas se eu morrer, eu vou ter que começar tudo de novo. Não, eu vou ter mais uma chance. Tudo de novo. Devolve os hambúrguer. Cada vez que perde, você devolve. Meu Deus. Azar é teu. Não. Só uma mordidinha, vai, no hambúrguer. Gabriel, você ficou triste. Eu vou te dar essa chance. Eu vou te devolver os hambúrgueres que você ganhou na primeira partida. Mas se você perder... Onde vocês gostavam de dropar no Fortnite, dropa? Pra não ficar tão difícil pra mim, ó. Pode ser se eu conseguir... Onde vocês curtiam dropar? Sinto que eu não perco os hambúrguer. Pode ser? Pode ser, pode ser. Combinado. Beleza. Vamos lá, então, velho. O lugar que vocês mais gostaram de cair na história do Fortnite. E o meu? Acho que foi via do varejo, mano. Acho que é o lugar que eu mais gostei de jogar. Vou tacar aqui, ó. Porque daí, ó. Favelinha era maneiro. Escarzinha. Vocês lembram daquele lugar da cidade do Borderlands? Que era... Mano, era a cidade do Borderlands. Que era tudo pixelado, jogo. Beleza, já pode mandar um lugar aí pra mim. Era da hora pra caralho. Mais um aí. Sério? Por favor. Então agora eu tenho que te dar três, é isso? É isso. Um. Jogar Crab Gamer? Eu sempre jogo Crab Gamer. Três. É que cada dia eu tô querendo fazer uns jogos diferentes pra você. A gente começa com o React. Você já vai começar? Até umas oito e meia. Só que até agora a nossa vida já tá sem, então a gente espera? Hum. Muito bom. Muito bom isso aqui. Bate. Ih, mano. Eu vou fazer lá. Vem, eu tô com a boca cheia. Ó, uma notícia boa pra quem é sub. Agora eu fechei contrato com a Twitch. Começa dia 1. Conseguimos depois de muito tempo. Eu vou precisar passar 5 minutos de AD por hora. Mas 5 minutos é 2 ADs em 1 hora. 2 ADs de 2 minutos. Por favor, salvei aí. E 30. E às vezes pode cair de 30, de 40 segundos, de 1 minuto. É bugado. E eu tenho que cumprir tantas horas no mês. E é muito mais tempo do que eu faço. Então pra eu ganhar o dinheiro, eu vou ter que fazer live. Tá ligado? Pra eu ganhar esse dinheiro, eu vou ter que cumprir as horas. Então eu vou ter que fazer muita hora. Tá ligado? Então vai ter muito mais live do Táspio. E sub não ver AD. Mas só começa dia 1. Vai, eu mais uma aqui. AD bloc? Pode colocar. A PORRA! Nossa senhora! Esse cara foi destruído, meu amigo. Me desculpe, te destruí desse jeito. Desculpe. Mas não deu não. Pátio, manda pra cá mais um. Mais um. Mais um. Mais um Shadark Melt. Obrigado. Muito obrigado. Tô com duas kills. Duas killzinhas. Tô com a sua namorada. E a sua namorada tá vindo. Alô? O Malufe adora. Tá vindo? Tá, então aqui em casa vai ter muito hambúrguer. Mata tem mais um, galera. Aqui em casa vai ter muito hambúrguer pra você comer, tá? Ih? Tá. Paty, já pode mandar mais um aqui. Valeu, Vilice. Eu já matei mais um aqui. Obrigado, Laudas. Pelo server. É nóis que não entramos. Carado. Mais um, Gabriel. Mais um. Me manda cinquenta que eu vou cruzar nela. É, eu vou dividir com ela. Eu vou dividir com ela. Eu dou um pra ela. Tô brincando. Opa, tem mais cara aqui. É isso, cara. Não se esconde, mano. A cada cinquenta reais de donate é mais trinta minutos de live. Já foi. Mais um hambúrguer? Muito obrigado. Mais reais. Falta quarenta. Mais um, cara. Tô indo pro segundo saco já. Caramba, tem mais um saco? É hoje que eu bato meu recorde de kills, galera. Agora a Paty não pode mais pegar meu hambúrguer porque eu já fiz cinco kills. Na verdade, se eu fosse eu fosse, né? Não. Pelas regras do jogo e pela lei federativa. Mas pela lei da vida com uma chinela na mão eu posso. Exploração infantil isso aí, tá? Pô, conheço um cara que, mano, fica com uma sniper assim pro filho. Joga. Joga essa porra. Pô, foi igualzinho agora. Pode, eu prefiro tomar chinelado que perdemos hambúrguer. Oh, 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 oh. Não, 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 não. O que é isso? Ih, 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 olha a chinela. Ih. Olha, vamos ver pra ele, né? Matei mais um, muito obrigado. Caramba. Calma que tem mais um cara aqui. Esse cara quer minha kill, velho. Mas eu não vou deixar ele me matar, não. O cara tá com arma mítica, galera. Tem que correr desse cara. Nossa, pinou. O game é bom, mano. Fazer o seguinte, ó. Fazer o seguinte, o que faliu Fortnite, esses idiotas patinando, dando pra frente, de sub. Ele fez o seguinte. Esse cara vai morrer, velho. Não vou deixar esse cara vivo, não. Vem. Mas tem mais um? Caramba, sete kills, bate. Opa. Sete lanches. Eu acho que eu gosto. É mesmo? God. God. Que isso? Que isso? Hum. Eu acho que eu aguento. Você acaba? Quinze lanches. Tipo do simples, tá ligado? Não o Big Mac. O cheeseburger. Caralho. Dá pra fazer um vídeo desse, né? Quebra o helicóptero. Que isso? O helicóptero é indestrutível, meu. É feito de aço, de aço. Derrubei. Valeu, Natanzinho, pelo ser desmatado. Mais um hambúrguer, Pat. Por favor. Mais um hambúrguer. Mais um hambúrguer. Mais um big mac. Bota o big mac pra dentro. Mais um big mac. Desculpa, mano. Toma. Não. Não sai. Pat. Eita. Eita, lasqueira. Eita, edit duro. Eita, edit duro. Rapazes, pra quem é novo na minha live, eu fiquei famoso pelo meu edit no Fortnite. Eu editava muito rápido. E daí, tipo, o pessoal falava assim, caraca, esse cara é diferenciado, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E daí foi assim. Matei mais um, cara, não. Ô, Pat. Caramba, velho. Ó, vou te falar. Eu amo a sua mãe. Eu amo a sua mãe. Vai aparecer a Neide no teu guarda-roupa hoje de noite, às 2h38. Você quer foda? A minha avó, Neide, vai aparecer no meu guarda-roupa. Às 2h38. Tu já viu o PFzinho Lovers? Não. Só, mas hoje, só... Imagine. Tô brincando. Vocês não vão me fazer abrir o jogo e fazer um tasco versus gols essa semana, né? Pat, por favor. Falando que eu sou ruim no jogo. Pode ir. Eu acho que se eu abrir o jogo hoje em dia, eu abro em todos. Ô, Loco, Pat, me responde aí quantos hambúrgueres tem aí ainda. Tem três ainda. Três? Três. Nossa, certinho então, aqui, ó. Certinho, ó. Sério? Olha, eu matei mais um, já pode ver mais um? Vamos lá, que eu ainda tenho cura, tenho bastante... Quer saber? Eu vou jogar Fortnite até ouvir do João Caetano sair. Olhinho, só achar play, galera. Pode ser que eu jogue um minuto. Vou matar, vou matar, Pat. Vou matar. Pode ser que eu jogue 30 minutos. Vem aqui, amigo, não fuja. Caralho, Gabe! Mais um, e eu ganhei. Então, ó. Encerrou? Ganhei. Acabou? Caramba, tchau. Galera, aqui, ó. Muito fácil, aqui, ó. Minha pança... Minha barriguinha já tá falando. Não, coloca tudo na frente aí. Eu amo a sua. Espera aí, como que tá fazendo sua barriguinha, Gabe? Minha barriguinha já tá falando. Não, coloca tudo na frente aí. Tá todo mundo vetando hambúrguer. Eu quero hambúrguer. Tá caindo, tá caindo. Nossa senhora, tá tombando. Olha aqui, ó. Me ajuda aqui, Pat, que eu não vou conseguir colocar isso aqui, não. Ó. Aqui tem três, quatro... Menos um. Bom. É isso, galera. Tem muito, tem muito. Tem muito hambúrguer, velho. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito like, velho. Bora tentar bater aí. Diz quantos likes, Pat? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. A gente ia ser humilde e falar doze mil likes. Mano, é cento e vinte mil likes. Cento e vinte mil likes. É isso, galera. É isso. Doze hambúrgueres vezes cem. Porra? Não, não, não entendi nada da conta, mas acho que... Eu concordo, eu concordo. É verdade. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa... Aê, saiu o vídeo do JC, tropa. Gostaram da live de Fortnite hoje? Porque já acabou.